Música Conselho Regulador Arte Marciais precisa for sanção, banha membro, nebe, comete crime. Liusi Plenária Segunda Semana Ne, membro do Parlamento Nacional, russo governo, Liusi Comissão Regulador Arte Marciais precisa for sanção, banha membro, nebe, comete crime, tamba cria instabilidade, iha, reilaran. A nossa representação povo, russo com a Comissão Regulador Arte Marciais, atubele for sanção imediata. Tamba organização, sira, nebe, marca, la cria, paz, neodame, iha, nação, idane. Acontece, iha, o rindadeiro, jovem, sira, tudamalo, iha, raicoto. Banheira, jovem, sira, russi, organização, pesate, fila, russi, tibar. Nebe, russi, bacram, atubele, investiga a Comissão Organizadora, bar, garração, russi, pesate, atubele, hatene motivo, russi, combrantune. Nune most deputado bancada CNRT, Ricardo Batista, uso peniteli, atua segura situação refere, nune povo Belemoris Hakmatek. Ligamos para a segurança, rai, laran, nebe, ma, to agora. Ida, beldean, huricalan, ohin, to, indader, ha, musu, situação, nebe, ma, ladundiak. Ia, fatim, hira, quer si, dililaran. Ia semana, ida, rua, liu, bacoto. Não, se está acompanhando, problema não acontece, e problema não é malo, só não é malo, tudo é malo, continua a acontecer, e a território é tomada. Nebe, a usada, o Partido Governo, para atuar a situação, nune povo Belemoris Hakmatek. Hatamba preocupação, vice-ministro, assunto parlamentar, aderito Hugo da Costa Hateteng, Cram precisa implementar regra, nebe, hija, nune grupo Arte Marciais, bele, controla, nye membros. O insa, Cram, belet, halo, implementação, ba, regras, nebe, hija, ba, grupo Arte Marciais, era, tamba, tendência, comete, ia, ato, sira, perturba, ordem pública, nye, amere, exista, assunto, irané, ato, haré, lamentável, tepteves, tamba, na fatim, gesto, o outro governo halo, inclui governo anterior, halo, para depois, ato, normaliza, mas, na fatim, tendência, organização Arte Marciais, que o grupo Arte Marciais, sejam, na fatim, a cruz, barregras, ato, la bele, perturba, ordem pública. Finalize-ne, moso confronto entre grupo Arte Marciais, balo, ia, dilarang, nebe, resulta, comuna de barrac, neuma, retang, estraga. Dulce da Costa, Jame dos Santos, Jemen. A-men.